Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês os toques de alarme, toque de sistema, enfim, toque de chamadas do novo Mi Mix 2S, da Xiaomi. O Mi Mix 2S é praticamente uma... eu não diria que vai ser o novo principal top de linha de 2018. Apesar de vir com hardware, tipo, o software mais top, né, o Snapdragon 845, enfim, 256GB de RAM, tem uma opção de 64GB, se não me engano, 6GB e 8GB de memória RAM. Eu creio que eles ainda vão lançar outro top de linha esse ano, tá? Sei lá, um Mi Mix 3 ou alguma coisa do tipo, eu acho, tá? Não tenho informações, eu não tô muito por dentro desse assunto. Mas, enfim, eu já tô aqui no site, olha, lembrando que todos os créditos vai pro blog TemmFox, né, muito legal esse blog. Então aqui a gente tem 12MB, bem leve, você vai clicar em download, ele vai começar a baixar aí automaticamente, tá? É bem rápido, óbvio, se tiver internet rápida, vai ser mais ou menos assim, no meu, né, internet que é de 60GB, então... 60GB, 60GB, nossa senhora, 60MB, é sempre confundo, mas enfim. Então ele vai baixar em zip, tá aqui, então você vai ter que extrair, beleza? Cadê? Descompactar, tá? Tá, eu acho que eu não vou precisar fazer isso, porque aqui nesse... Nesse... Nesse meu, gerenciador de arquivos, ele já faz isso automaticamente quando a gente entra. Então aqui a gente tem, olha, sons de alarme, né, os famosos rintones, somente tones, como vocês quiserem chamar. Temos aqui sons de notificação, tá? Então você vai estar podendo substituir aí todos os toques e tudo mais do seu celular, né? Muito legal. Esses aqui, ó, tipo de câmera, tipo quando você tira foto daquele beepzinho, enfim, efeito do teclado. Eu creio que isso aqui só é possível fazer com root, tá? Eu não tenho certeza, mas eu creio que esse tipo de toque, né, como vocês podem ver aqui, o I, que é do sistema, do próprio sistema, Eu creio que só dá pra você mudar com root. Então, é isso aí. 12 megas, tá? Como eu disse, blog tem Fox. Todos os créditos pra ele, tá? Não sei se foi ele que extraiu e tudo mais, mas, enfim, o conteúdo eu peguei de lá, eu achei muito legal a matéria e resolvi trazer pra cá. Lembrando que o próximo vídeo eu vim trazer aqui os wallpapers, né, os wallpapers de estoque do Mi Mix 2S. Então, já fica ligado no canal, cara, já se inscreva se você não conhecer o canal. Tem muito conteúdo legal mesmo, tem dicas de aplicativo, personalização, enfim, tudo sobre Android. Você entra aí no canal e veja o conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir, tá? Então, é isso aí, se você não conhecia o canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra não perder os vídeos. Aqui sai vídeo praticamente todos os dias, tá? Lembrando que nas quartas ou quintas-feiras sai vídeo de personalização, né, pra quem não sabe, home screen e tudo mais. Aqui a gente não trabalha com coisas de root e tudo mais, pelo menos ainda, tá? Mas, enfim, amanhã, como eu disse, eu vou trazer o vídeo do wallpapers do Mi Mix 2S. Eu não trouxe nesse vídeo porque eu não queria que ficasse uma coisa bagunçada, tipo, nesse vídeo eu vou trazer mesmo só os toques. No próximo vídeo eu trago só o wallpaper, beleza? Pra que fique uma coisa bagunçada, porque é geralmente assim que eu faço. Eu nunca trago wallpapers e toques em um vídeo só. Sempre um vídeo de cada, tá? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado daquela coisa. Compartilha, se inscreve e é nóis. Deixa o seu like, o feedback tá muito legal. Tô gostando muito de ver o canal crescendo assim, tá? O canal, eu acho que ele tá na melhor fase. Disparado, beleza? Mas é isso. Já enrolei demais, eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui. Transcrição e Legendas por Q&A